O juiz da vara criminal de Arassatuba negou ao Ministério Público o pedido de prisão do empresário Luciano Justo que provocou o acidente que matou um comerciante em abril. É a segunda vez que um pedido de prisão é feito desde o dia do acidente. O promotor responsável pelo caso afirma que o Tribunal de Justiça, que concedeu a Luciano Justo responder pelo crime de homicídio qualificado em liberdade, não levou em conta que o empresário fugiu do país quando a prisão dele foi decretada após o acidente. Além disso, também não foi levado em conta que familiares dele tentaram ocultar provas durante a investigação da polícia e que já existe um laudo comprovando que ele dirigia a 140 km por hora, onde o limite de velocidade permitida é de 60 km. O acidente aconteceu em abril deste ano, quando Luciano dirigia um Mustang, um carro esportivo, na Avenida Brasília e bateu no veículo de Alcide José Domingues, de 69 anos. Ele morreu na hora. A promotoria pretende recorrer da decisão da Justiça para que Luciano responda pelo crime na cadeia.